Oi meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o canal Gente, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de receita E eu vou ensinar aqui para vocês como fazer um bolo de milho com goiabada Então gente, fica uma delícia para estar servindo aí no cafezinho da tarde, para visita É uma ótima opção Então já se inscreve aí no canal, que não for inscrito, deixa um like aí que ajuda muito aqui na divulgação do canal Ativa todas as notificações quando eu postar vídeo aqui, o YouTube notifica para vocês Para a receita de bolo, eu vou estar usando 2 copos americanos de leite 2 canecas dessa aqui de milho Eu estou usando milho, gente, natural da espiga, eu cortei Mas pode estar usando de latinha, se for de latinha você usa 2 latinhas pequenas 4 ovos Vou usar 3 colheres de margarina Vou usar 1 xícara de farinha de trigo E 1 xícara de frocão de milho O frocão de milho que eu estou usando é esse daqui 1 colher de sopa de fermento em pó Então gente, eu vou começar a preparar aqui e vou gravando aqui para vocês Então gente, vou começar a preparar aqui a massa do bolo Aí vou começar colocando os ovos para bater aqui no liquidificador Gente, vai quebrando o ovo fora Pode ser que tenha algum estragado, o que acontece de ter e perde os outros Agora eu vou adicionar as 3 colheres de manteiga E vou colocar o açúcar, que eu tenho esquecido de mostrar para vocês 4 colheres de sopa dessa aqui de açúcar Porque a cobertura vai ser goiabada, aí não fica muito doce Então gente, já bati bem aqui a margarina, o açúcar e o ovo Formou aqui esse creme Agora eu vou colocar as 2 canetas de milho Vou colocar os 2 copos de leite E vou bater novamente Pronto gente, já bateu bem aqui o milho Agora eu vou colocar a xícara de frocão de milho E a xícara de farinha de trigo E vou bater novamente Pronto gente, já bateu bem aqui Agora eu vou adicionar a colher de fermento Pronto, eu vou bater aqui bem de leve Mais uma batidinha para misturar o fermento E tá pronto A minha forma aqui já tá untada com manteiga e farinha de trigo E aqui ó, já tá pronto Vou só colocar Aí eu vou levar para assar Não vou dizer para vocês o tempo de assar Porque eu vou assar aqui na minha panela Mas eu nem sei dizer no forno Coloca aí e vai marcando aí Até tiver assado Então gente, o bolo aqui já ficou pronto Já assou Deixa eu mostrar aqui para vocês Já tá aqui bem douradinho aqui por cima Aí agora eu vou fazer aqui a calda de goiabada Para colocar por cima Aí a goiabada eu tô usando essa aqui Aí aqui tem mais ou menos uns 300 gramas Eu tô usando meia caixa dessa aqui Metade Uma dessa aqui de 600 Então 300 gramas E uma xícara de leite dessa aqui Para derreter a goiabada O leite é bom porque não vai ficar muito doce Vai dar uma quebrada nesse doce There's not much to do When all I came Is thinking about you Not doing well Don't know where you are Cause you're not here It's been way too long Gente, aí o ponto aqui é esse Derreteu aqui toda a goiabada Olha como ficou aqui bem Cremoso Tipo um docinho de goiaba Ou aquela goiabada que já é derretida Eu vou desligar aqui o fogo E vamos colocar em cima do bolo agora Então gente, eu vou tirar aqui o bolo Ele dá uma murchadinha Quando Tira do fogo Mas é normal Quando ele começa a frear Ele dá uma murchadinha Mas Tem problema não É normal E eu sei que você está bem Mas você deve saber You've been gone For way too long No Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.